Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Nós começamos essa edição indo direto ao Palácio do Planalto para conversar ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá Luana, é com você. A gente vai esta sexta-feira à cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, para entregar 300 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. As ambulâncias que renovarão a frota vão ser encaminhadas para municípios de diversas regiões do país. E hoje aqui em Brasília, o ministro de Segurança Pública, Raul Jung, manda posse ao novo diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro. Ex-diretor executivo da PF, Galoro é atual secretário nacional de Segurança Pública. Desde 1995, na Polícia Federal, o atual comandante da corporação já foi, entre outros cargos, superintendente regional no estado de Goiás, diretor de Administração e Logística, adido policial na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, e delegado para as Américas no Comitê Executivo da Interpol. Rogério Galoro entra no lugar de Fernando Segovia, que vai assumir o posto de adido policial na Embaixada do Brasil, em Roma. Thaísa. Muito obrigada, Luana, pelas suas informações. Uma operação conjunta entre a Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu na noite de ontem aproximadamente uma tonelada e meia de cocaína pura que estava escondida em containers no porto do Rio. A droga embalada a vácuo estava dentro de malas. A polícia utilizava aparelhos de raio-x e cães farejadores com o objetivo de localizar armas de fogo, munições e drogas em carregamentos que se encontravam em trânsito no porto. Os criminosos adicionaram orégano na tentativa de esconder o conteúdo dos pacotes dos cães farejadores. Segundo a polícia, essa foi uma das maiores apreensões de cocaína da história do Rio de Janeiro e trata-se de cocaína pura, que estava chegando na cidade. O prosseguimento das investigações fica a cargo da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal. Continua repercutindo o resultado do crescimento da economia em 2017, que mostra que o Brasil deixou a recessão para trás. O PIB, que representa a soma de todos os bens e serviços do país, cresceu 1% no ano passado, após registrar resultados negativos em 2015 e 2016. A safra recorde e o crescimento das riquezas que vêm do campo foram muito comemoradas no ano passado. Por isso, não surpreendeu que com o crescimento de 13% no setor, a agropecuária esteja entre os itens responsáveis pela expansão da economia em 2017, que avançou 1% em relação a 2016. E o fim da recessão também está relacionado com o movimento da economia que é gerado por todos os brasileiros. O consumo das famílias, que teve uma elevação de 1% no ano passado na comparação com 2016, também foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento do PIB, que é o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidas pelo país. Isto porque este item tem um peso considerável na economia brasileira. Um dado importante é que bens duráveis, isto é, o consumo pelas famílias de bens duráveis, está crescendo juntamente, mais ou menos, parecido com o crescimento dos investimentos das empresas. O que é interessante, porque isso mostra que as famílias estão também acreditando que o Brasil vai continuar a crescer, que a renda vai continuar a crescer. Segundo este economista, medidas do governo para conter a inflação e manter os juros baixos, além da liberação do saque das contas inativas do FGTS, que injetou R$ 44 bilhões na economia, impulsionaram o consumo no ano passado. O consumo das famílias foi o grande responsável pelo crescimento da economia. O conjunto de medidas que o governo adotou no decorrer do ano foi importante para reativar o consumo. Mas também foi importante o próprio crescimento da agropecuária, que fez com que os preços caíssem, a inflação diminuiu muito. Isso viabilizou que as pessoas passassem a comprar também outros bens, reativando o comércio, reativando então também o setor industrial e os demais setores da economia. No ano passado, a indústria se manteve estável, considerando todos os segmentos. O setor de serviços, que responde por 70% da economia brasileira, apresentou um crescimento de 0,3%. E o comércio, que faz parte dos serviços, teve variação positiva de 1,8%. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o investimento acelerou no último trimestre de 2017 e que a perspectiva é de mais crescimento para este ano. Do nosso ponto de vista, o crescimento foi exatamente dentro das expectativas. Portanto, confirmando tudo aquilo que vínhamos dizendo e todas aquelas previsões, e confirmando agora a nossa previsão de 3% para o ano de 2018. E o presidente Michel Temer, ao comentar o resultado positivo do PIB, destacou que o crescimento da economia levará à geração de 3 milhões de empregos. O PIB do ano de 2017 deu 1%. Isso significa que nós tivemos um acréscimo na produção nacional. O PIB, nos anos passados, eram sempre negativos. E agora houve uma recuperação. E esta recuperação do ano passado pode importar, pode trazer um PIB, quer dizer, uma produção nacional neste ano de 2018, de cerca de 3% ou mais do que 3%. O que é que significa isso para você? Significa a possibilidade de nós criarmos, neste ano ainda, mais 3 milhões de novos empregos, de novos postos de trabalho, que se somarão a 1 milhão e 800 mil postos de trabalho que foram obtidos nestes últimos meses. Isto significa progresso, significa desenvolvimento. Vamos em frente. A palavra crise assusta, mas também leva muitos a correr atrás do prejuízo e alcançar uma vida melhor. Programas sociais do governo estão à disposição dos brasileiros para ajudar nesta caminhada. O Proger, Programa de Geração de Emprego e Renda, é um deles e foi criado para oferecer crédito mais barato a micro e pequenos negócios. A empresa do Renan começou pequenininha, dois anos e meio atrás. Eram seis funcionários num espaço de 40 metros quadrados. O empresário conta que decidiu investir num negócio próprio para melhorar a renda da família. A maioria da nossa renda já vem daqui hoje. Parece que só uma parte, mas foi crescendo, o negócio foi expandindo e cresceu até mais do que a gente esperava. É, aqui no restaurante do Renan, tem comida brasileira para todos os gostos. Essa galinhada aqui, ó, já está quase pronta para ser entregue. E a empresa do Renan só está de vento em poupa porque ele conseguiu uma linha de crédito especial do governo federal. Para ele, o Proger, que é o Programa de Geração de Emprego e Renda do Ministério do Trabalho, foi um divisor de águas. Com esse recurso Proger, a gente teve um fôlego a mais, né? A gente conseguiu renegociar prazos e valores com nossos fornecedores, conseguir adquirir novos equipamentos para otimizar minha produção, otimizar meu estoque. Com isso, eu consegui botar a empresa em outro patamar. E esses são mesmo os objetivos do Proger. Ajudar o pequeno empresário a gerar emprego e movimentar a economia. Desde que começou a operar em 1995, o Programa de Geração de Emprego e Renda já disponibilizou mais de R$ 80 bilhões em crédito. Esses recursos são provenientes do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador e disponibilizados aos empresários por meio de financiamentos nos bancos do Brasil e na Caixa Econômica Federal. No ano passado, foram R$ 3 bilhões em crédito. Para 2018, a expectativa é que esse valor se mantenha. Para o Ministério do Trabalho, o programa favorece o pequeno empresário, o trabalhador e o próprio FAT, que recebe todo o dinheiro disponibilizado de volta corrigido. Você tem um impacto social com essas aplicações para os beneficiários. A grande vantagem do projeto é, como o custo de captação do recurso pelos bancos aplicadores, ele é menor, então esse recurso chega a um custo mais reduzido para os pequenos empresários. As taxas de juros são mais baratas do que as linhas convencionais de mercado. A sistemática do programa é fomentar a economia, garantindo a rentabilidade devido ao fundo e garantindo o patrimônio do fundo, que o fundo não tenha prejuízos com essas aplicações. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri